Nós somos agora na Saicô, Prova em Renovação Era anunciada no bar, me mudei pra Blumenau Tô perto de vocês agora Agora tá totalmente reformulada Nem por isso que a gente não lembra dos antigos componentes Então, hoje a gente tá gravando esse show E vocês tão participando dele, entendeu? Então assim, a bota iniciou em 1995 Quando eu ia no Lichar na Calça E agora mudou muito E essa música é a nossa primeira história Dedicada a todos os nossos antigos montarsas Nós! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora mudou o caminho M Desc curious Mãe da L clos 마지막 Mãe da L. 2 Tudo que aparece num mundo Mãe da memory Mãe da fé Mãe da fr tartança Dizela Das A CIDADE NO BRASIL A BODIONA Dros I wanna show you all my hair It will be okay to have something If you've over You Chris This WASD READ tocar machine We pin-teak to remind you We pin-teak to imagine Imagine I can Nein We pin-teak to siz your liens We stem-teak all our 我們開始 We stem-teak all our brain We stop being all over I wanna show you all my O que o senhor quer dizer, o que o senhor morre tem de ser fonte Tem de ser fonte o quê, o que o senhor quer dizer O senhor quer dizer, o que o senhor morre tem de ser fonte E me confiante Muita obrigada luche de nós, o senhor, a senhora A senhora, os senhores, os senhores, os senhores E que o senhor pode estar, onde gada por seus bejos O que é o que é o que é? Ha! Ha! Ha-ha! O que o que eu faço? Cham wird der Fucker-Self! Tchau, tchau. Tchau, tchau.